Silvio Nascimento tem deixado registros incontestáveis que o posicionam como o ator angolano mais influente da década. São duas expressivas nomeações ao Emmy, dois prêmios nacional de cultura e arte, um prêmio prata nos Estados Unidos, um globo de ouro e... se eu continuar, certamente o vídeo acaba ao só falar dos seus galardões. Do Lubango para o Mundo, Silvio começou a representar aos sete anos de idade. Mal sabia ele que muito tempo depois seria considerado a cara do cinema nacional e uma figura de destaque global. Em 2008, o ator viu nascer a sua internacionalização com a peça teatral Hotel Comarca do grupo teatral Henrique Artes, tendo passado por países como Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Brasil e Estados Unidos. No mesmo ano, O Filho de Lubango teve a sua grande estreia no cinema com filmes reduzidos a nada. Só para terem noção, entre 2008 e 2019, Silvio Nascimento participou em mais de seis filmes de destaque nacional. Silvio foi inclusive o protagonista em filmes da Netflix e produziu também uma websérie denominada Memo. Eu não gosto de pessoas que não fazem exatamente o que eu mando. De 2010 a 2020, Silvio Nascimento participou em expressivas dez telenovelas, das quais quatro emitidas pelo canal Português SIC, duas da RTP, duas da TPA e também participou no icônico programa Stop Sida. E quando pensas que este é o fim da lista, acrescentamos as duas telenovelas Rio e Marringa, ambas emitidas pela DSTV Angola. E claro, importa referir que esse ícone filho do Lubango também é apresentador de TV. O ator está também ligado a telas, plataforma de exibição da sétima arte. Com tantas obras e tantos feitos que Silvio Nascimento deixa registrado na história de Angola, que fica quase impossível falar de tudo num vídeo com menos de duas horas, é claro. Silvio teve envolvimento em tantos outros projetos e tantos outros filmes que foram destaque. Mas fica aqui claro e tangível que Silvio Nascimento é o homem multitarefas e um ator engajado, tendo participado em diversos projetos de dimensão nacional e internacional. São por essas e outras razões que Silvio Nascimento é considerado uma das caras da teledramaturgia de Angola e o ator mais influente da década. Isso é incontestável e indiscutível. Claro, além de Silvio, tem outros atores. Mas nos últimos 10 anos, Silvio Nascimento tem vindo a ganhar um destaque maior. E o nosso vídeo fica por aqui. Eu me despeço com a promessa de voltar em próximas ocasiões. Eu sou o Fernando Angava e como sabe é sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Até lá, beijos fofos e amassos do Glicose Ambulante. Tchau! 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 Tchau!